O Jabuti Chifrudo se deu mal mais uma vez. Eu vou mostrar pra você aqui um vídeo sensacional de lavar a alma. Olha, a nível Carol Solberg de Fora Bolsonaro. O Jabuti Chifrudo mais uma vez pegou lá a sua comitiva bovina, a Polícia Rodoviária Federal, e foi acenar para os motoristas passando na rua. Dessa vez ele estava no Rio de Janeiro, na rodovia Presidente Dutra, que liga a cidade do Rio de Janeiro a São Paulo. Ele acenava todo faceiro para os motoristas passando, quando uma moça em um carro gritou pau no Lulu. Isso mesmo, eu vou mostrar pra você o vídeo da popularidade Bolsonaro despencando. E pra quem gosta de mais dados técnicos após o vídeo, eu vou mostrar pra você um levantamento publicado pela revista Fórum, com base em dados do Ibope, que mostram que em 7 das 10 principais capitais do Brasil, Bolsonaro apresenta uma popularidade baixíssima. Fica comigo no vídeo, venha assistir o Bolsonaro levando o que merece e também conhecer esses dados. Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Telles. Todos os dias temos vídeos aqui explicando o mundo da política pra você, trazendo informação de qualidade e desmitificando esse mito de Araque. Quer ajudar nesse trabalho? Basta você descer aqui embaixo um segundinho, clicar no botão inscreva-se, porque isso ajuda o nosso canal a levar informação a quem precisa. Você pode também sentar o dedo no like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, tudo isso ajuda bastante. Comenta aí embaixo, você acha merecido o Bolsonaro levar o Lulu, justamente quando estava tentando brincar com a inteligência do povo nas estradas? Comenta, sua opinião é muito importante pra nós. Muito bem, o presidente Jair Jabuti Chifrudo estava no sul do Rio de Janeiro na tarde da sexta-feira e visitou um posto da Polícia Rodoviária Federal que fica na Avenida Presidente Dutra, em Floriano, distrito de Barra Mansa. Ele foi pra essa região pra participar de uma cerimônia que acontece hoje na Academia Militar das Agulhas Negras. Essa região do Rio é aquela mesma conhecida por abrigar aqueles 70 milhões de funcionários fantasmas que permeavam o gabinete do Bolsonaro e do seu filho, Flavinho Chocolate. Não se esqueça, a reportagem que passou no Jornal Nacional e que agora não pode mais passar mostrava que o entorno dessa Academia Militar era recheado de funcionários fantasmas do Jabuti Chifrudo. Falando em Jabuti Chifrudo, ele chegou nessa região de helicóptero, gastando seu rico dinheirinho pra fanfarronice e pousou no campo de futebol atrás do posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava acompanhado do ministro da Casa Civil, Braga Neto, e de membros da comitiva Bovina, que de novo é movida com seu rico dinheirinho. Muito disso naquele tal cartão corporativo que ele fez questão de tornar secreto. O homem mais ilibado do mundo não quer que você saiba quanto ele gasta com essas fanfarronices. Ele visitou várias instalações da unidade e, em seguida, ficou às margens da rodovia acenando para os motoristas. Ele não usava máscara, mais uma vez, infringindo um decreto municipal no Rio de Janeiro. Foi nesse momento que uma moça passando na rodovia em um carro gritou seu pau no Lulu. Vem comigo dar uma conferida nesse momento histórico. Gostaríamos de saber o nome dessa guerreira aí, tá bom? É o constrangimento do pessoal, é nítido, hein? Como dizia o Mastercard, algumas coisas no mundo não têm preço. Colocar o Bolsonaro no seu lugar é uma delas. E por falar em popularidade despencando, vou trazer para você os dados prometidos que foram sintetizados a partir de levantamentos da pesquisa Ibope. Com base nessas pesquisas realizadas nas últimas semanas, foi possível traçar um panorama da avaliação do presidente Jair Jabutichifu do Bolsonaro em cada uma das capitais brasileiras, com exceção de São Luís e de Brasília. Algo muito interessante apontado por esses dados é o fato de que Salvador, na Bahia, é a capital que apresenta a maior rejeição a Bolsonaro. Nessa capital, apenas 18% dos eleitores avaliam o governo de Bolsonaro como ótimo ou bom, enquanto 62% dizem que esse governo é ruim ou pêssego. É importante registrar que, durante a pandemia do coronavírus, o Bolsonaro traçou uma peleja contra toda a racionalidade no mundo inteiro e, em especial, contra os governadores e prefeitos que adotaram medidas de restrição, entre outras recomendações da OMS. Entre estes governadores e prefeitos estão o governador da Bahia, Rui Costa, e o prefeito de Salvador, ACM Neto. Ambos evitaram entrar na vibe bolsonarista e implementaram os protocolos de segurança, medida que foi, aparentemente, aprovada pela população de lá, que rejeita Bolsonaro e mantém o seu apoio a essas duas figuras estável. Em outras sete capitais, o presidente possui um ótimo ou bom abaixo de 30%. Teresina, com 26%, Porto Alegre, 26%, Fortaleza, 26% também, São Paulo, 27%, Recife, 29%, Belém do Pará, 29% também. Com exceção da capital do Piauí, todas essas cidades, incluindo o próprio Salvador, capital da Bahia, estão entre os dez maiores colégios eleitorais do país. Entre as maiores capitais do país, infelizmente para você, meu amigo que mora aí no estado do Amazonas, é Manaus, que traz a maior quantidade de eleitores bovinos. 54% dessas pessoas em Manaus acham que o governo Bolsonaro é ótimo ou bom. No entanto, se você achou que não podia ficar mais esquisito, Essa capital ainda perde para a Boa Vista, que não sei como, 66% dos eleitores acham que se aproveita alguma coisa do governo Bolsonaro. No Rio de Janeiro, Bolsonaro tem 34% de aprovação e Belo Horizonte, 39%. Lembrando que Rio de Janeiro e Belo Horizonte ocupam a segunda e a terceira posição entre os maiores colégios eleitorais do país. O ruim ou péssimo no Rio é 38%, 41% na capital mineira, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça, basta se inscrever no canal, você vai receber vídeo todo santo dia. Se inscreve aqui e principalmente ativa o sininho para receber todas as notificações, senta o dedo no like, comenta aí embaixo se você gostou do vídeo, se você gostou das informações, se você acha que tinha que ser maior ainda a rejeição a Bolsonaro, comenta a sua opinião, é a parte mais importante. A gente se vê mais tarde ou amanhã. Um abraço, até mais, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri